Hoje a gente vai fazer uma aquarela nesse papel aqui, um papel preto, só que apesar dele ser preto, ó, ele é um watercolor paper, tá? Então é um papel pra aquarela, só que preto. Então eu vou fazer com tintas metalizadas pra dar um contraste. Já tem um vídeo meu no YouTube que eu experimento essas tintas, então quem quiser saber sobre as tintas, dá uma olhadinha lá, né, no tutorial dessas tintas e vamos à obra, vamos lá. Então agora eu vou pegar esse pincel aqui, né, o da Vinci, vou dar uma umedecida. Eu nunca fiz aquarela nesse papel com ele umedecido. Caiu aqui aquelas gotas, o que que eu fiz? Você falou, ah, quer saber? Vamos olhar, vamos ver o que que acontece. Vamos fazer um fundo, eu vou me utilizar aqui desse, não sei se dá pra vocês verem, desse branco aqui, se diz que é aquarela, então, ah, legal. Tchau. 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 Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo.